Olá e bem-vindos ao estúdio da Ducascorp TV em Genebra. O tema de hoje é o impacto dos baixos preços do petróleo sobre as taxas de frete. Nosso convidado é Richard Watts, da HR Maritmy. Bem-vindo. Obrigado. Como os atuais preços baixos do petróleo estão afetando os mercados de transporte marítimo? Os mercados de transporte marítimo são enormes e há diversos aspectos envolvidos. Os três principais são, primeiramente, o petróleo é transportado em navios-tanque. Portanto, a demanda por esses navios está mudando. Em segundo lugar, os preços do petróleo afetam a economia mundial, que tem como base o comércio internacional realizado através de navios. Finalmente, nós usamos petróleo como combustível para esses navios. É importante considerar que os preços do petróleo tiveram uma queda significativa, como podemos ver nesse gráfico. No momento, há muitas discussões sobre o assunto. Na semana passada, tivemos uma conferência da Marine Money, aqui em Genebra, onde o futuro dos preços do petróleo foi discutido. Alguns disseram que os preços do petróleo vão continuar em queda. Outros disseram que os preços continuariam nos níveis atuais, porque há muita capacidade de produção nos Estados Unidos, que pode aumentar ou diminuir de acordo com os preços. E, finalmente, outro participante disse que os preços do petróleo vão subir. O único acordo ao qual podemos chegar é que ninguém sabe o que vai acontecer. Considerando que o petróleo é transportado em navios-tanque, qual é a situação atual desse mercado? Com essa redução dos preços do petróleo, a demanda aumentou. E, portanto, as taxas de frete estão subindo no momento. Primeiramente, os navios-tanque petroleiros são usados para transporte de petróleo cru e produtos refinados. E, se considerarmos os níveis dessas taxas nos últimos anos, podemos notar que eles têm aumentado e estão atingindo patamares relativamente altos, como mostra a linha azul para o transporte de produtos refinados. Ao mesmo tempo, as alterações nos preços do petróleo têm muitos impactos diferentes sobre as taxas de frete, por exemplo. Os custos para se transportar as cargas de petróleo são bem menores. No momento, as taxas estão subindo e há muita demanda por petroleiros e por armazenamento em navios-tanque, porque é possível estocar petróleo para vender mais tarde, quando os preços aumentarem. Entretanto, as taxas de frete para cargas secas estão atingindo mínimas recordes e não há nenhum motivo para que essa situação mude, porque ainda há muitos navios no mercado e um grande excesso de oferta. Quais são os efeitos dos preços do petróleo para a economia mundial e o comércio internacional? Como esperado, os baixos preços do petróleo estão impulsionando o comércio e a economia. A maior parte do comércio internacional é feita através de navios. Esse aumento do crescimento econômico mundial tem efeito sobre o transporte marítimo, aumentando a demanda. Mas isso ainda está sendo ofuscado pelo enorme excesso de navios de carga seca. Nesse sentido, temos um lado em alta e um lado em baixo, o que não reflete muito um aumento líquido. Qual é o efeito dos baixos preços do petróleo sobre o uso da commodity como combustível para navios? A maior parte dos navios usa o Intermediate Fuel Oil como combustível principal. Um navio cargueiro de 40 mil toneladas usa cerca de 25 toneladas de combustível por dia. A queda dos preços do petróleo também reduziu o preço dos combustíveis, que, como podemos ver no gráfico, caíram consideravelmente ao longo do último ano. Esse exemplo representa os preços em Gibraltar, que caíram de cerca de 600 dólares a tonelada para cerca de 350 dólares a tonelada. Assim, um navio cargueiro de 40 mil toneladas, usando cerca de 25 toneladas de combustível por dia, teve uma redução de custos diários de 15 mil dólares para cerca de 8.750 dólares. A diferença é enorme. Há 12 ou 18 meses, o combustível representava cerca de 70% do custo do transporte. E, no momento, representa de 45% a 50%. Portanto, o custo para proprietários de navios está caindo. E, por isso, as taxas de frete estão mais baixas no momento. Muito obrigado pela participação, Richard. Muito obrigado. Obrigado pela audiência e continuem conectados ao site da Ducascope TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais.